Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o coraçãozinho cheio da pulseirinha, certo? No vídeo passado eu ensinei o coração vazado e agora eu tô ensinando a fazer o coração cheio. Os dois tipos são bonitos e são fáceis, tá? Eu quero dizer pra vocês que a base da pulseira, quem não achou a base da pulseira, ensinando a fazer a base da pulseira, tá no vídeo da letra A. É só clicar como fazer a base da pulseira de linha que você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá, é simples, fácil e rápido. Olha, nós temos seis perninhas de linha, são seis linhas aqui, ó. Você pode também, do mesmo jeito que eu expliquei no outro vídeo do coração vazado, Se você quer fazer o coraçãozinho no começo da pulseira, o nome no meio, o coraçãozinho no final, você pode utilizar, pode colocar as sete linhas, porque pra fazer as letras são sete linhas. E na hora de você fazer o coração, você não usa as sete linhas, você só usa seis, tá bom? Você deixa ou a última, ou você deixa a primeira embaixo, não utiliza, tá? Porque o coração é feito com seis linhas. E aí você, quando for fazer as letras, utiliza as sete. Então vamos lá. Fica bonito, muito fofinho esse coração e fácil de fazer, ó, lindo. Então vamos lá. Aqui tem seis linhas, né? Então você vai pegar a segunda e a terceira vai levantar. Deixa o resto embaixo e pega a linha da base e dá uma volta. Ó, agora você vai, você vai levantar a primeira e vai levantar a número quatro. Tudo em cima, deixa tudo em cima. Dá uma volta. Agora você vai levantar a número cinco. Segura tudo aqui, ó. Desculpa, tá tirando o foco aí. Dá uma volta. Agora só ficou a número seis, né? Aqui embaixo. Então, você vai baixar a número um e vai levantar a número seis. Aí vai dar uma volta com a linha da base. Ó. Agora você vai subir a número um de novo. Vai baixar a número seis. Ó. Subiu a número um e baixou a número seis. E vai dar uma volta. Aqui, ó. Agora, você vai baixar a número cinco. Pegar ela aqui. Vai baixar a número cinco. E vai dar uma volta. Ó, como é que fica aqui. Fica tipo um Tzinho aqui embaixo, ó. Agora você vai baixar a número um e vai baixar a número quatro. Acerta direitinho. Ó. Puxa a linha assim, direitinho, ó. Pra não ficar muita tortura, né? Tirar as torturas. Aí dá uma volta. Você baixou a número um e baixou a número quatro, né? Agora você vai abrir o espaço aqui, porque você vai baixar as duas que estão lá em cima. Que é a número dois e a número três. São as últimas a baixar. Acerta direitinho, ó. E dá uma volta. Bom. Se aqui terminou. Se o seu coração ficar um pouquinho torto, é só você, ó. Acertar direitinho. Puxar a linha, ó. Empurrar assim, ó. Puxar pra lá, puxar pra cá. Que aí você vê que você vai acertar direitinho, ó. Não é fácil, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Ó, muito fácil. Um grande abraço. Muito obrigada por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Pra isso, é só clicar nessa bolinha. Que tá sendo indicada pela seta vermelha. Canal 2021. Desde já, muito obrigada e fique com Deus.